Plano de jogo, gestão do time e hoje, segundo episódio de Noob a Global. Seguinte, vem comigo porque hoje é o dia da estreia. Primeira vez que esse time vai jogar uma partida no modo online. Sim, e já vai ser direto na Liga e Fútbol. Vem comigo. Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPay ou Mercado Pago, clique em apenas o link que estará disponível na descrição de todos os grupos, terão as mesmas contrapostadas, por favor, não entrem mais. O time tá montado, pronto pro game. Cara, a gente não tem muita opção. O time é esse e pronto. Cara, nem no banco do banco a gente não tem opção. Eu vendi todo mundo pra conseguir GP. E hoje a gente vai com essa equipe. No início, a gente vai usar essa formação. Ah, e um... Antes de começar, cara, antes de jogar uma partida. Agradecer a galera que deixou o like, deixou o comentário no último vídeo. Vem muita gente comentando jogadores que eu poderia contratar pra começar e já ir desenvolvendo um time melhor. Mano, muito obrigado pela participação de vocês. Isso faz muita diferença. Então, só agradecer, beleza? É isso. O time tá montado. Ah, e continuamos comentando aqui qual jogador eu devo contratar, beleza? É isso. O time tá montado. Ele tem Rébis, tem Messi. Cara, tem uma parte de jogador legal. Ha! E aqui, ó. Tem um Vascaíno, filho. Já jogou, inclusive, uma partida. Léo Jardim. Temos aqui a décima divisão. Pra quem não sabe, a décima divisão é nível iniciante. E você joga no modo offline. Então, beleza? Vamos pular. E aqui já temos a nona. Lembrando que a nona divisão você precisa de seis pontos. E você não corre o risco de ser rebaixado. É isso. É uma das divisões que você... É, a décima e a nona é as divisões que você não é rebaixado. Temos aí o primeiro adversário. Crici... O quê? Mano, o cara já tem três mil pontos. Ah, meu amigo. E meu time veio cansado, filho. Messi não quer jogar. Meu parceiro. Mano, olha o time, cara. Posse de bola. Será que a gente consegue segurar? Vila vezes Criciúma. Cara, é isso. Bora. Jogar, né, filho? A gente só sabe... Só vai saber o resultado se a gente jogar. Clive, eu não consigo pegar aqui na bola. Uma coisa que a gente vai ter que fazer. Ter cuidado e usar bem... Não! Deu o corte. Chuta. Isso. Beleza. Ó, mestre com a perna. Eu tenho que lembrar, cara, que o moleque, apesar de não ser tão bom... Os jogadores dele é bom, filho. Aqui, ó. Lá. É isso! Tá aí, mano. Fácil, fácil. O Messi quase conseguiu passar pelo meio de dois. Clive, é o mesmo jogador da... Quer dizer, o filho do jogador épico. Na verdade, eu nem sei se ele ainda tá no e-foot, né? O Clive, eu acho que ele nem tá mais no e-foot, mano. Não, porque ele não lembra se da versão dele épica. Beleza. Temos aqui, ó. Vini Júnior. Opa. Tiro! É, o cara chegou de cabeça, mano. Aqui, ó. Show. Bora, Messi. Isso. F. F. Boa. Esse daqui é o cara do último POTW, mano. É o Jardim. Sai tocando aqui, ó. Opa, olha a merda que eu fiz aqui. Léo Jardim, mano. Ó, lá. Vai em cima do Messi, ó. Vai. Não! Essa é a mania de querer fazer graça, filho. A gente não tá podendo fazer graça, mano. Ainda mais em cima do Navas, que tem os melhores reflexos do e-football. Beleza. Vai. Agora sim, botou. Ha! Pênalti! É isso, filhão. Bora. E o capitão é o homem. Então, vou colocar aqui, ó. Navas. Não vai pegar. É assim que não pega. Ah, Pim. Pegou, mano. Tá aqui. Beleza. Oi, 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 oi. A gente tomou a virada. A gente... O cara acabou de subir pra oitava divisão, mano. De virada. A gente tomou dois gols, filho. E é porque a gente teve chance. Eu tentei encobrir o goleiro. O cara so... Eu sofri pênalti e a bola não entrou. Caraca, o goleiro do moleque. Tá aí. Temos o adversário da Nuna Divisão. Ó. Mesmo nível. Time parelho. Beleza. Agora o time veio pra jogo. Hum. Interessante. Beleza. O time do meu adversário tem... Já tem Neymar. Tem Mestre. Tem Mané. Temos aqui, ó. A oportunidade de ganhar uma partida. Beleza. Aqui, ó. Mestre. Que é um privilégio poder viver isto em directo. Olha lá. Sem chance. Filho. Agora é sem chance. Três minutos. 1 a 0. Liga. Lá. Show. Agora. Ha. Não pega, filho. É isso. 2 a 0 já tá contando. Meu adversário já colocou o time pra cima. Já tá full. Ataque. Mano, esse molequinho aqui é muito rápido, filho. Na moral. Tá aqui. O 3 a 0. Contando. Calculando, filho. Belezinha. Cláudio. Cláudio. Ah. E aí? Meu amigo. O cara aceitou isso, filho. Temos ali. O quê? Beleza. A gente já jogou ali. E agora, mais uma partida. Vamos em busca da segunda vitória. Time do próximo. Flamengo. Opa. Flamengo. 2 mil e 900 de força. Então, a gente já vai pegar um time bacana. Time do moleque. Olha só. Mano, que é isso, cara? Ha. Que beleza. Os caras são malvados aqui nessas divisões de baixa, hein, filho. Os moleque não tem pena, mano. Olha só. Time já bacana. Bora. Pra cima, filho. Ha. Será que a gente consegue ganhar? Já colocou aqui do lado, ó. Cluzebski. Mano, se tem um jogadorzinho que pode fazer a diferença junto com o mestre ali, é o Cluzebski, mano. No ataque. Ele e nosso centroavante. Beleza. Opa. O cara já colocou aqui. Eita, que aqui vai sair uns panco, hein. Meu amigo. Sei não, hein. Lewandowski já não tá com muita... Meu amigo. Temos aqui, ó. Boa. Ó, uma coisa que eu percebi. O cara, ele... Ele marca com dois. Mas isso não vai fazer tanta diferença, né, porque já tá dois a zero. É, eu percebi, mas a gente não vai poder fazer muita coisa não, filho. Ó, meio mal. Ó. O que eu percebi. Meu adversário marcando com dois. Então, vou fazer o seguinte. E a gente já vai botar aqui, ó. Belezinha. O goleiro foi lá e pegou. No último andar, mano. Beleza. Um descanso que vem de pernas, hein. Não se me ocorre como han podido falhar tanto ao final. Tá de graça, né, mano. Tá de graça, né, filho. Tá de graça, né, filho. E tá de graça, né, mano. Cara, tu tá de graça, né. Relaxa. Tu tá de graça, mano. Que isso, cara. Meu adversário colocou tudo pra cima, mano. Esse cara tá brincando com minha cara. Olha, até o... Se tem uma coisa que a gente não vai abaixar a cabeça, mano. Ó, ó. Lá. Agora eu quero ver tu puxar teu goleiro de 200 mil de GP. Ou mais, né. Não sei. Beleza. Vai. Se não tá avante. Vai. Ha! Pode puxar o time pra cima, filho. Eu só agradeço. É isso. Bora. Eu tava ali, perto de 2x0. Não tava me incomodando tanto. Mas aí tu começou a querer driblar. Subiu o time. Abaixa o time. E eu sinto o que vai acontecer, né. Vai. Negócio com o time, cara. Tem um controle de bola bem ruim. Se não, já tinha entrado essa bola aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Messi. Beleza. Léo Jardim de novo. Ha! O cara tá passando a paciência, hein, mano. Aqui, ó. Isso, ó. Lá. Cortou. Olha só o que o cara fez, mano. Gostei. Amei, na verdade. O cara colocou o time todo pra cima. Ótimo. Delícia. Heavy vai ganhar essa daqui, ó. Aqui, mano. Já tô ligado, filho. Heavy é ótimo de cabeça. Tô bancando meio desesperado aqui, filho. Vai em cima, ó. Aqui, ó. Ha! Chama o goleiro. E poderia colar-se. Ha! Tomou, filho. Vamos! Chama o goleiro. Chama, mas chama mesmo, filho. É isso. Bora. Que moleque desesperado, filho. Ter um time mais forte. É isso. Bora. Messi. Trata de colar-la entre a defesa. Vê aqui, ó. Tirou. É isso. Ha! Vitória. De virada. 3 a 2. O moleque começou a dar uns dribles ali e ganha. De 2 a 0, o cara começou a fazer graça. Ha! Isso. Mal sabia, filho. É isso. 3 a 2 de virada e a gente tá na próxima divisão. Resultado aí, ó. 50% pra cada lado. 4 defesa do Léo Jardim. É, o moleque começou a estar de longe, né? É isso. Próxima divisão é logo ali, ó. Só pular e a oitava divisão chegou. É isso. Presta de mais 6 pontos. No caso, duas vitórias. E, cara, uma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que evoluir pelo menos um pouquinho o time. Porque, sim, a gente vai começar, desde o início, pegar adversários com um time muito bom. Mesmo que o cara não entenda tanto do jogo, mas a maioria deles tem um time legal. E é isso. Vitória de virada a gente conseguiu subir pra oitava divisão. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Beleza? Valeu? Fui!